Tontorial! A internet está cheia de receitas incríveis pra preparar um bolo. Mas às vezes elas são muito confusas ou o tempo de preparo é muito longo. É melhor você seguir esses passos simples pra fazer uma sobremesa deliciosa. Passo 1 Primeiro, vamos pegar todos os ingredientes. Eu recomendo que você não compre nada no supermercado. Os alimentos processados não passam de plástico com sabor artificial, sabia? Não dá pra cozinhar com uma coisa dessas. O melhor é ir a uma fazenda, onde você vai encontrar todas as frutas, açúcar e chocolate de que precisa. E tem mais! Na fazenda, você pode colher ovos direto da árvore. E não esqueça o leite! É muito legal colher seus próprios ingredientes. Assim você garante que eles são da melhor qualidade. E não existe sensação melhor do que pegar farinha da terra com as próprias mãos. Passo 2 Chegou a hora de cozinhar. Não faz mal se você não tem patedeira, espátula, rolo, foradeira, alicate ou algum desses utensílios caros. Os melhores utensílios são as suas próprias mãos. Coloca a farinha, o leite, o açúcar, os ovos e o chocolate dentro de qualquer tigela. Agora soca tudo com força! Não precisa ter medo de se sujar. E só pare quando os ingredientes estiverem bem misturados. Passo 3 Quando a mistura estiver pronta, coloque no forno e em menos de um minuto o bolo estará pronto. Você só precisa ver se o forno está de bom humor, porque eles são bem temperamentais. Os melhores confeiteiros do mundo sabem que o único jeito de deixar um forno feliz é cantando uma música. Ah! Bolo, bolo, bolo! Ah! Bolo me dá bolo! Ah! Bolo, bolo, bolo! Bolo me dá bolo! Bolo, bolo, bolo! Ah! Cuidado! A massa vai estar muito quente quando o bolo sair do forno. Passo 4 Quando o bolo já estiver em temperatura ambiente, você pode colocar a cobertura. É só pegar uma fruta, agitar bastante e espremer em cima da massa. Cubra a superfície inteirinha. Tente usar frutas diferentes para criar uma decoração especial. Comece desenhando os seus personagens favoritos no bolo. Se ficar horrível, tente de novo. Talvez seja melhor escolher um desenho mais simples. Ou talvez você seja um péssimo artista mesmo. Se você não tem talento para decoração de bolos, a melhor opção é desenhar uma carinha feliz. Passo 5 Agora, seu bolo já deve estar lindo de morrer. Mas ainda não está doce o suficiente. Comer do jeito que está seria como morder uma cebola coberta de merengue. Antes, você precisa colocar confeitos coloridos. Não importa o que o seu corpo e os seus médicos digam. Açúcar nunca é demais. Coloque balinhas com formato de ursinho. Com formato de minhoca. E porcos selvagens, que todo mundo adora, é claro! Um bolo é um lugar cheio de cor e felicidade. Onde porcos e ursos vivem em harmonia. Mas nós ainda não terminamos. Passo 6 Asse mais bolos e use todos eles para criar uma obra de arte bem alta. Merengue de abacaxi é o melhor para fazer construções. Faça mais 3, 15 ou 90 andares de bolo. Quantos forem necessários para que as balinhas tenham uma vista deslumbrante. Um bolo gigante é um bolo feliz! Mas ainda está faltando alguma coisa na sua torre. Cupcakes! Cada cupcake é como um pequeno cofre com uma surpresa dentro. Sabe outra coisa que tem uma surpresa dentro? Uma pinhata! Nunca se sabe de que sabor será uma pinhata. O segredo é sair mordendo! Hum, é de papelão! Papelão bem docinho! Coloque algumas pinhatas na sua torre de bolo. Tenho certeza de que vai ficar espetacular! Passo 7 A única coisa que está faltando são as velhinhas. Muitas, muitas velhinhas! Nos melhores aniversários, sempre tem um bolo completamente coberto de velas. Coloque bastante para parecer um show! Ah! Bolo, 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 bolo! Ah! Bolo, bolo, me dá bolo! Bolo, 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 bolo! Ah! Passo 8 Agora que o seu bolo está pronto, só falta fazer uma coisinha. Cortar uma fatia! Convide todo mundo para apreciar a sua obra-prima! Quando você come um bolo inteiro na frente dos seus amigos, ele fica ainda mais gostoso!